Até aí, seu gambiarra, né? Gambiarra não, o que foi que houve? O que foi que houve? Que desde o tempo que você botou a caixa lá que não tá saindo as águas nas mangueiras. Ah, porque pegou a minha filha, eu não tenho nada a ver. Sim, a parede lá que eu fiz caiu, é verdade? Caiu. A parede do banheiro caiu só no carro do lado do meu porque Deus é tão bobagem, mas... Ah, minha filha, eu não posso fazer nada. Ali foi a chuva, viu? Você pode sim. Amanhã eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Ah, porque você pode? Porque você fez e disse que garantia. Mas eu garanto que amanhã eu vou dar uma olhadinha, viu? Tá bom, tá bom. Ah, bonito. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu sabia que as pedras um dia se encontravam. E o que foi lá, dona Maria? Eu queria te ver mesmo, Fred, Mela Cunhê. Opa, rapaz. É Mela Cunhê mesmo. E o que foi? Sabe por quê? Porque você fez sua paredinha mal feita lá e caiu no... Eu garanto o serviço como paga a diária que eu peço. O seguinte é que você faz esse serviço, é mal feito e cagado. Mas depois da manhã eu vou lá dar uma olhada. Mas depois da manhã eu vou lá dar uma olhada. Viu, né, depois da manhã, né, pai, é hoje. Tá bom. Viu? Se o meu ramadelo vinha atrasar você... Agora virou moda reclamar do serviço agora. Isso é gente que não sabe, não entende o serviço. Aí quando cai, acha que é a culpa do pedreiro. Opa, pedreiro. Opa, rapaz. Você? Você agora virou moda. Foi bom te ver. Oxe, o que foi que houve? A parede lá da casa que você me fez. Você ferra a parede lá embaixo com cinco metros. E a partinha fica com cinco e meio. E agora o vizinho lá tá construindo e diz que quer que desmancha a parede. Você fez maior que a outra. Oxe, 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 oxe. Quer dizer que embaixo da casa tá dando cinco e em cima cinco e meio. Cinco e meio. Vou acertar. Vou lá olhar lá a sua parede. E aqui? Mas vai logo. Tô batendo o prumo aqui que o patrão disse que aqui não deu o prumo não. Tá dormindo na chuva. Pois tá bom. Tchau. Eita, agora virou moda agora. O povo agora vira, vem só me cobrar serviço. Quem manda? Fazer o serviço e contar o material ruim. Tchau.